Nós, depois do jogo contra o 13, nós tivemos 12 dias de preparação para chegar a essa segunda decisão contra o Souza, onde soubemos aproveitar muito bem esses 12 dias, recuperando os atletas da primeira partida, continuando dando o ritmo de jogo com o amistoso feito no último sábado, e essa última semana foi realmente para fechar em cima de estudos realizados e feitos em cima da equipe que nós vamos enfrentar, trabalhando em cima de correções que achamos necessárias de ter sido feitas devido ao jogo do 13, e uma preparação muito positiva, muito positiva de verdade, e somos sabedores da dificuldade que é jogar lá no sertão, principalmente dentro do Marisão. Sim, sem sombra de dúvida, o Anderson chega para somar, é um líder muito positivo, não só técnico, como também tem uma liderança perante o grupo muito legal, é um jogador que foi contratado desde o início, foi uma das primeiras peças que nós contratamos pela desenvoltura que o mesmo tem, por conhecer muito bem o campeonato também, por ter já vivenciado jogos pesados como esse. Então, o Anderson, a vinda dele vai ser muito bem-vinda, vai somar realmente e potencializar a nossa equipe para aquilo que almejamos. Primeiro, eu fiquei surpreso e fiquei muito triste, porque conheço o Aldeone de perto, tive o prazer já de conversar algumas vezes com o Aldeone, e eu tenho uma admiração muito grande por o Aldeone, principalmente porque o Souza é o que é hoje devido à presença do mesmo, devido ao trabalho que ele realiza. E não é fácil ele conseguir colocar o Souza entre os quatro melhores da Paraíba, como ele sempre coloca, e isso é mérito dele, eu vejo como mérito dele. Mérito dele é claro que teve jogadores, teve elenco, teve comissão técnica que fez parte desse processo, mas tudo foi escolha dele. Então, fiquei surpreso em Aldeone falar que a declaração que eu falei, no momento que eu falo que eu vou jogar contra a torcida do Souza, eu estou criando terrorismo. Quando eu falo que eu vou jogar contra a torcida do Souza, eu estou falando que eu vou para o Marizão, que é a chamada bolboneira do sertão. A torcida do Souza é uma torcida que apoia, que empurra, então quando eu falo que eu vou jogar contra a torcida do Souza, contra o Marizão, é justamente em relação a isso. E nós que somos dirigentes, pessoas que estamos à frente dos nossos clubes, nós temos que tomar cuidado com as palavras que soltamos, porque podem ser interpretadas de forma diferente, principalmente pelo torcedor apaixonado. E eu nunca queria dizer que meu time ia enfrentar a torcida do Souza, até porque o que aconteceu em Patos, aqueles cinco que invaderam não representam a torcida de Souza, não representam a população de Souza, porque conheço muito bem. Joguei outras vezes lá em Souza, em 2021 a torcida do Souza foi lá, soltou foguetão de madrugada, nunca saí falando mal da torcida do Souza, até porque o profissional que vai lá até Souza e consegue grandes resultados, pode se vangloriar, que participou de uma grande batalha, de uma partida muito difícil, e conseguir ponto lá em Souza é isso. Então quando eu falo que eu vou enfrentar a bela equipe trabalhada pelo professor Renatinho, a Boboneira do Sertão e a torcida do Souza em relação ao jogo propriamente dito, o que está sendo preparado aqui, o que está se preparando aqui é justamente para isso, para um jogo muito difícil, como são todos os jogos lá no Marizão, e a nossa busca é de uma concentração, focar naquilo que precisamos focar. Não sou muito de entrar em polêmica, em conversa, em declarações, mas precisava falar isso, porque terrorismo é uma palavra muito forte, como foi declarado pelo mesmo. Não, o que eu quis falar é enaltecendo a torcida do Souza e a grande equipe que tem. E cabe a nós de Serra Branca passarmos por todos esses temperos, como eu falei anteriormente, são temperos que só favorecem o Souza, e cabe a nós passarmos por cima de todas essas adversidades que vamos enfrentar.